Muito bem, dando início na nossa aula sobre o Estatuto da Advocacia, vamos trabalhar um assunto extremamente pertinente e que causa uma certa confusão na cabeça do candidato quando ele se encontra diante de situação de incompatibilidade e de impedimento do exercício jurídico, do exercício da advocacia. A incompatibilidade nada mais é do que uma situação em que o advogado está impossibilitado de exercer o exercício jurídico por meio de uma proibição total. Ou seja, em qualquer situação que ele se encontre na advocacia, ele não pode advogar. É uma atividade a mais que ele exercita, além da advocacia, e que essa atividade, dada a sua natureza e a importância do cargo que a pessoa ocupa, o torna incompatível com o exercício da advocacia. Por isso que a incompatibilidade é total, é uma proibição total de exercer. E aí você me pergunta, mas professor, é uma incompatibilidade e você não pode exercer. Entendi, uma incompatibilidade é uma proibição total. Nem em causa própria, nem em causa própria, não é possível o exercício da advocacia quando o cidadão estiver no exercício de uma atividade incompatível com o que determina o estatuto dos advogados. Ok? Essa incompatibilidade pode ser permanente ou temporária. Imaginem vocês que um advogado esteja estudando, ele advoga normalmente, e ele está estudando muito para o concurso da magistratura, ele quer ser juiz. E chega uma hora que de tanto estudar, ele passa para juiz. O cargo de juiz é incompatível com o exercício da advocacia. Certo? Essa incompatibilidade é permanente. Isso gera efeito na inscrição dele junto à ordem dos advogados. Essa é uma incompatibilidade permanente. Agora, imaginem vocês que eu sou advogado e eu fui convidado para ser um secretário de desenvolvimento econômico do município. Então, para eu exercer o cargo de secretário de desenvolvimento econômico do município, muito embora seja uma situação temporária, porque vai durar no máximo quatro anos enquanto o prefeito em exercício estiver e me nomear, essa situação me torna incompatível com o exercício jurídico e essa incompatibilidade, por ela não ser definitiva, eu simplesmente me licencio. Eu peço licença dos quadros da OAB, não me desvinculo completamente dos quadros, mas no período em que eu estou licenciado, eu não posso exercer a advocacia nem mesmo em causa própria. Importante falar um pouquinho sobre incompatibilidade, é que a incompatibilidade, ela permanece mesmo em que o exercício dessa outra atividade seja suspenso por algum motivo, por um período curto. Vamos continuar no meu exemplo. Eu sou advogado e secretário do desenvolvimento econômico do meu município, porém, eu tirei férias do meu cargo de secretário. Nas minhas férias de secretário, eu posso advogar? Não. Eu só posso voltar à advocacia quando cessar as minhas atribuições no cargo público que me foi confiado, ok? Essa... Ah, eu estou licença médica da prefeitura, então eu não estou exercendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico porque eu estou em licença médica durante 45 dias. Nesses 45 dias eu posso advogar? Não posso advogar. Eu só posso retomar o meu exercício jurídico assim que as atribuições do meu cargo forem encerradas por completo. Eu notifico a OAB, eu comunico a OAB e peço para retomar a inscrição aos quadros da OAB. Então, aquela licença, ela perde o efeito e eu retomo as minhas atividades. Diferentemente do impedimento. O impedimento é a proibição parcial. São algumas situações em que o exercício da advocacia ela não pode ser concluída por completo, ok? Não afeta a inscrição. Só me impede de atuar em algumas causas específicas. Mas, professor, se você está impedido, você pode continuar advogando? Posso continuar advogando, exceto nas causas previstas em lei. Se você se liga em futebol, o jogador que está lá numa posição irregular de impedimento, o juiz apita o impedimento e volta o lance. Ele não é excluído de campo. Então, ele não perde o seu status de jogador daquele time. Ele continua jogando. Só aquela jogada não pode ser continuada por uma irregularidade. É exatamente isso. Lembrem do impedimento do futebol. Ele não é expulso de campo porque ele foi impedido. O juiz apita está impedido. O senhor pode sair que o senhor não joga mais. Não. O impedimento ele não tem esse efeito tão gravoso. Mas, nessas situações, o que acontece? Há uma limitação ao poder de advogar. O poder da advocacia está limitado em algumas ações. Ok? Beleza? Qual que é o objetivo principal do Estatuto da OAB? Trazer as hipóteses de incompatibilidade e de impedimento. São duas as principais hipóteses que a gente tem. Primeiro, é evitar a advocacia por meio de tráfico de influência. Então, eu sou o secretário do município e eu tenho uma certa influência porque esse cargo me confere um certo status. E aí, as pessoas começam a me procurar porque eu tenho uma certa influência por ser secretário municipal. Então, essa é uma situação que evita a advocacia por meio de tráfico de influência. E ainda evita a capacitação indevida de clientela. A gente vê que o Estatuto está recheado de situações e que se evita, que se coíbe a captação de clientela e a evitar a advocacia como um mercantilismo. Ok? Esses são os dois principais objetivos da lei, elencar situações de incompatibilidade e de impedimento do exercício. E o descumprimento? Eu estou exercendo uma atividade incompatível com a advocacia, eu não tenho mais a prerrogativa de atuar em juízo, eu não posso mais advogar, mas mesmo assim eu estou teimoso e eu vou advogar. O que isso acontece? Isso acontece o exercício irregular da profissão. Eu estou exercendo irregularmente uma profissão que tem uma causa de incompatibilidade ou de impedimento e isso configura uma contravenção penal e eu posso sofrer aí efeitos na esfera criminal por exercício irregular da profissão. Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam? A diferença entre incompatibilidade e impedimento. Incompatibilidade são situações que o advogado se encontra que tornam-o incompatível com a advocacia. Essa incompatibilidade, ela é total. Não posso atuar na advocacia em esfera nenhuma, em nenhuma hipótese. E temos as hipóteses de impedimento. Essas, eu estou impedido de advogar em algumas ações, em outras não. Não gera efeito na minha inscrição, somente há uma limitação do meu poder de advogar. Eu não vou poder advogar 100% em minha plenitude, mas em algumas causas eu não posso advogar, nas demais, sem problemas nenhum. Entendida essa distinção, a gente vai acompanhar agora os artigos legais que trazem as hipóteses ou as situações em que o advogado se encontra numa situação de incompatibilidade e numa situação de impedimento do exercício da advocacia. Pode pôr na tela que a gente vai acompanhar aí algumas hipóteses. Vamos lá. Vamos analisar inicialmente o que dispõe o artigo 28, que fala sobre a incompatibilidade, relembrando que incompatibilidade gera a proibição total do exercício da advocacia. Vamos lá. Artigo 28. A advocacia é incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades. O primeiro que a gente vê é a situação em que a pessoa é advogado e exerce um cargo de chefe do poder executivo e membros da mesa do poder legislativo e seus substitutos legais. Então vejam que eu tenho uma atividade da advocacia e a outra atividade é chefe do poder executivo. Então é incompatível eu exercer a advocacia mais a chefia do poder executivo. Quem que é o chefe do poder executivo? O prefeito, o governador ou o presidente da república. Ok? E membros da mesa do poder legislativo. Cuidado com isso. Não são os membros do poder legislativo. E sim, os membros da mesa. O que é a mesa do poder legislativo? É aquela mesa gestora. É a mesa que incomanda as atividades legislativas. Então, na Câmara Municipal, nós temos o presidente da Câmara, o primeiro secretário, o segundo secretário e seus suplentes. Olha lá. E seus substitutos legais. Então, se eu sou advogado e fui eleito vereador do município, eu posso continuar advogando? Posso. Porque eu sou advogado e membro do legislativo. E se eu me candidatar à presidência da Câmara Municipal? Aí eu já não posso, porque eu sou membro da mesa do poder legislativo. E se eu for o primeiro secretário da Câmara Municipal? Não posso. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Pode pôr na tela de novo para a gente acompanhar qual é a segunda hipótese. Não é possível a incompatibilidade entre o exercício de advogado e membros de órgão do poder judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos os que exerçam função de julgamento em órgão de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Aqui é fácil de lembrar. Então, a atividade de advogado é incompatível quando eu tenho envolvida uma segunda atividade que tem o poder de decisão, um poder decisório. Então, os membros do poder judiciário têm poder decisório, o Ministério Público tem uma certa margem de decisão, ok? É incompatível. Eu não posso ser Ministério Público que eu vou numa ação penal, por exemplo, que eu vou acusar e, de outro lado, eu ser advogado e defensor de um réu ou de alguém que está sendo acusado de um crime. É uma atividade completamente incompatível. Membros do Conselho de Contas, Tribunal de Contas, Juizado Especial, Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos aqueles que exerçam, de alguma forma, ok? Função de julgamento em órgãos da administração pública direta e indireta. Então, se eu exerço uma função que tem um poder de decisão dentro da esfera da administração pública direta ou indireta, isso também, essa também é uma atividade incompatível com a advocacia. Vamos continuar e vamos acompanhar a próxima situação. É, ainda, uma situação de incompatibilidade a atividade de advogado, mas ocupantes de cargo ou função de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e suas empresas controladas, ou, ainda, concessionárias de serviço público. Mas, cuidado, não basta ser ocupante de cargo ou função de direção. É necessário que esse cargo ou essa função de direção tenha poder de decisão relevante. Vejam, não se incluem os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro a juízo do Conselho Competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada com o magistério jurídico. Calma nessa hora. Se você se encontrar numa situação em que tem um advogado e o exercício de uma atividade de um cidadão que ocupa cargo ou função de direção em órgãos da administração pública, você vai ter que avaliar se esse cargo exige dele ou permite ou garanta uma prerrogativa de poder de decisão. Se tem o poder de decisão relevante, a atividade é incompatível. Mas se é um cargo de direção ou se é uma função de direção e que não tenha poder decisório, que não tenha a prerrogativa de decisões relevantes, não se aplica a incompatibilidade. Mas, professor, daí ficou subjetivo. E aí eu não consigo entender como que isso vai acontecer. Essa situação de deter o poder de decisão relevante vai ficar sob o crivo de quem? Do conselho competente da OAB. É o conselho competente da OAB que vai analisar o caso concreto e vai falar olha, realmente, esse fulano de tal que é advogado, ele exerce um cargo na administração pública de direção, mas o que ele faz não tem poder de decisão relevante. Não é caso de incompatibilidade. Ok? Então, para resolver esse subjetivismo que a norma traz, a norma mesmo já criou um mecanismo de que o conselho da OAB vai avaliar se ele tem um poder de decisões relevantes sob interesses de terceiros. Ok? Então, muito cuidado com essa situação entre a atividade do advogado mais aquele que ocupa o cargo de função de direção. Essa função de direção tem que ter aí a prerrogativa de tomada de decisões relevantes. Dando prosseguimento, é incompatível o advogado e se ele ocupar cargo ou função vinculado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder judiciário e os que exerçam serviços notariais e de registros. Aqui eu chamo atenção para os cartorários, para aqueles que... para os tabeliões. Então, ele não pode ser tabelião e ao mesmo tempo ser advogado. São atividades incompatíveis. Veja que aqui é possível o tráfico de influência. Eu sou o tabelião do cartório de notas. Beleza. Melhor, eu sou o tabelião do registro de imóveis. Tá? E aí, um cidadão lá está com problema na hora de registrar uma casa e eu sou advogado. Quem que ele procura? Ele me procura, porque além de advogado, eu sou o tabelião. O que eu fizer, eu mesmo assino e aí rolou um tráfico de influência. Pode? Não pode. Atividade incompatível. Proibição total de advogado. Ok? Também não pode. É incompatível a advocacia, mas o cidadão que ocupa o cargo ou função vinculada direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Mas, professor, e o cara que ele é papiloscopista da polícia civil? É aquele cara que só pega impressão digital, que vai no local do crime qualificar e identificar o defunto? Pô, esse cara aí, ele não tem um relevante papel na investigação ou nada de... Enfim, eu não quero saber. É policial de qualquer natureza. Para que não haja discussão se é um policial que pode advogar ou que não pode advogar, a lei é clara. Não pode advogar quem ocupa um cargo ou função vinculada direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Se caiu na sua prova, fulano de tal advogado passou no concurso da polícia e quer exercer a advocacia plenamente. Ele pode? Não. Esse exercício policial de qualquer natureza o torna incompatível para o exercício jurídico. Beleza? Dando prosseguimento, advogado mais militar de qualquer natureza na ativa. Ou seja, aquele camarada que ele é militar, ele é do exército, ele é bombeiro, ele é da PM, ele é da Força Nacional, não importa. Se ele exerce atividade militar de qualquer natureza e ainda esteja na ativa, aquele que não está na ativa pode advogar. A lei proíbe, a lei torna incompatível a advocacia mais o exercício militar de qualquer natureza desde que esteja na ativa. não caiu na pegadinha. João, policial militar aposentado, passou na OAB e se inscreveu junto aos quadros da instituição. É possível a advocacia? Sim, plenamente possível. João, policial militar aposentado, ele já está inativo, ele não está combatendo, ele está possibilitado de exercer atividade jurídica justamente porque ele está aposentado, ele não é mais da ativa. Tá? Próximo. Advogado mais ocupantes de cargo ou função que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. é incompatível. Eu não posso ser advogado e ao mesmo tempo ser o responsável por lançar tributos. Vejam, eu conheço situações em que dá isenção porque o meu cargo de lançamento de tributo me garante essa prerrogativa. Eu só sei disso tudo porque eu estou dentro do lançamento dos créditos tributários. e aí eu sou advogado e alguém está lá com problema de tributo e fala assim, ô doutor, o senhor pode advogar para mim já que o senhor trabalha no setor de lançamento e arrecadação e fiscalização de tributo? Porque o senhor sabe, o senhor tem o jeito, o senhor conhece as pessoas, o senhor trabalha com aquelas pessoas, o senhor vai conseguir me ajudar. Isso é tráfico de influência. Tá? Ou então, contratem o doutor Bruno porque ele trabalha no setor de tributação. Olha que característica mercantil, vejam que isso é uma angariação de clientes aí que é conduta vedada pela OAB, então é incompatível como uma proibição total do exercício da advocacia. Próximo, advogado mais ocupante de função de direção e gerência em instituição financeira inclusive privada, inclusive privada. O que se proíbe, o que quer evitar a lei é um conflito de interesses, é o tráfico de influência, é a captação de clientela e eu não posso exercer a advocacia mais uma função de direção e gerência em instituição financeira mesmo privada. E aqui, as provas vão te conduzir nesse sentido. Olha, fulano de tal ocupa o cargo de direção ou gerência numa instituição financeira privada e quer exercer plenamente o exercício da advocacia. Não pode conduta incompatível ou atividade incompatível com a advocacia. Encerrando, então, as situações de incompatibilidade, vamos analisar as situações de impedimento. Não pode esquecer a diferença entre incompatibilidade e impedimento. Ok? Incompatibilidade proíbe totalmente o exercício da advocacia e não importa o que você vai fazer. Agora, no impedimento, lembra lá do nosso exemplo do jogador de futebol? Ele foi apontado como uma situação irregular. Aquela jogada ele não pode concluir porque ele está impedido. Ele está numa posição irregular. Na advocacia é a mesma coisa. Existem algumas atividades que são causas impeditivas de advogar em algumas situações. O artigo 30 do Estatuto da OAB vai trabalhar a proibição parcial e falar para a gente quais são as hipóteses, as atividades que causam impedimento do advogado em advogar em algumas situações. Põe na tela para a gente ler. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia o empregado mais os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou qualquer que seja vinculada à entidade empregadora. Isso não significa que servidor público não possa advogar. Servidor público pode advogar? Pode. Não é uma causa de incompatibilidade. No entanto, não pode advogar quando for contra a fazenda pública que os remunere ou qualquer que seja vinculada à entidade empregadora. eu sou servidor público e eu sou também advogado. E eu estou lá no exercício da advocacia alguém me procura para processar a fazenda pública que me paga como servidor? Não pode. Eu estou impedido. Eu vou falar meu querido me peça para advogar em qualquer outra situação menos contra a fazenda pública porque ela é uma fonte pagadora minha. Eu recebo dela. Como é que eu vou processar ela? Entendeu? Então, não pode. Exceção. docente de curso jurídico. Por que que docente de curso jurídico é uma exceção? Docente de curso jurídico pode. Por quê? Porque a atividade de docência ela não está necessariamente relacionada com o exercício da advocacia. Eu conheço vários, eu tenho vários amigos que são professores no mundo jurídico e que não advogam. Tá? E que não estão ligados aí à advocacia. então essa exceção o docente de curso jurídico ele pode sim entrar com uma ação contra a fazenda pública porque a lei determina que isso é uma exceção à regra. E a segunda possibilidade é o advogado que exerça como membro do poder legislativo em seus diferentes níveis contra ou a favor as pessoas jurídicas de direito público empresa pública sociedade de economia mista fundações públicas entidades para-estatais ou empresas concessionárias ou ainda permissionárias do serviço público. Lembram que eu falei que é incompatível que não pode membro da mesa do poder legislativo é uma incompatibilidade e que gera proibição total de advogar. Se eu sou advogado me candidato a vereador sou eleito vereador eu posso continuar advogando mas eu estou impedido de advogar nos seus diferentes níveis contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público então eu não posso advogar nem contra e nem a favor as pessoas jurídicas de direito público empresa pública sociedade de economia mista fundações entidades para-estatais concessionárias ou permissionárias de serviço público eu posso advogar em qualquer outra situação? Sim só que se eu for procurado ô doutor senhor é vereador sou sim senhor ô muito legal então sabe o que é? é que eu caí na rua e eu quero processar a prefeitura eu não posso advogar porque eu estou impedido eu não posso advogar contra pessoa jurídica de direito público ou a favor também não pode é um impedimento legal e nas outras situações eu posso? eu posso eu não perco a minha inscrição da OAB eu somente estou impedido de atuar em algumas situações específicas ok? são essas duas que a gente acabou de trabalhar espero que tenham compreendido muito cuidado leiam o artigo 28 leiam o artigo 30 estudem essas hipóteses de impedimento e fiquem com isso na cabeça se a atividade que eu exerço fora da advocacia pode me beneficiar com tráfico de influência pode me beneficiar para angariar clientes captar uma clientela se essa atividade está relacionada e me dá essa possibilidade muito, muito provavelmente eu estou diante de uma situação de incompatibilidade dessa atividade ser incompatível com a advocacia o impedimento ele é um pouco mais fácil inclusive de decorar de guardar tá? o servidor público contra a sua fonte pagadora não pode advogar e ainda o membro do legislativo em seus diferentes membros contra ou a favor as pessoas jurídicas de direito público não se esqueçam de estudar o estatuto não se esqueçam de resolver muitas questões para que isso fique muito claro na cabeça de vocês ok? vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e até a próxima